Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Capitalism Lab aqui no canal do The Machine Como sempre, um prazer ter vocês comigo. Galera, eu cometi algumas bobagens aqui no episódio anterior, pra variar, né? Mas é um erro simples, nós já vamos arrumar. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, olha isso, galera. As duas coisas aqui estão em 100%, olha só. Uau! Nós estamos vendendo muita impressora. Aqui o fornecimento está alto e a demanda está baixa. Eu não sei porque nós estamos... Não sei porque isso aqui está em 100%, de verdade. Talvez seja algum bug, eu vou esperar um pouquinho. Se continuar assim, eu vou construir outra empresa, outra indústria de produção de impressoras, senão não. Galera, é o seguinte, tá? No último episódio, nós criamos várias subsidiárias, várias, tá? Nós criamos aqui a Bank, de novo, nós temos mais um banco e tudo mais. Mas eu vou cuidar dele com carinho agora. Eu agora me importo em falir esse banco. Não é meu objetivo, não quero falir esse banco. E nós criamos a WMTV, que inclusive eu vou renomear ela, tá? Não quero WMTV não, eu quero WM Tele, porque ela não vai ser só de TV necessariamente. Vai ser de telecomunicações e tudo mais, tá? Então nós vamos criar aqui a nossa TV Globo. Só que, galera, nós criamos uma empresa de telecomunicação pra ela, que é uma empresa de internet, de... Enfim, infraestrutura de telecomunicação, tá? E nós criamos uma empresa de e-commerce. E foi isso, tá? E foi isso, nós não criamos mais nada aqui, né? Então, tá errado aqui, na verdade, tá? Essa empresa de e-commerce, ela vai funcionar pra ter um comércio eletrônico e tudo mais. É basicamente isso mesmo, de telecomunicação pra telecomunicação, mas eu não tenho a minha empresa de marketing, né? Que era o meu objetivo. Então, o que eu vou fazer, eu venho... Primeiro, deixa eu olhar quanto que é uma empresa de marketing, porque é mídia, galera, que nós temos que ter. É 30 milhões, mas o terreno eu vou gastar uns 40 milhões pra construir isso aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou nessa empresa, tá? Eu vou na WM Tele, eu vou injetar uma grana aqui nela, tá? Ela tem 20 milhões, eu vou injetar 40 milhões nessa empresa, tá? Vou injetar 40, 45, vai, 45. Vou injetar 45 milhões nessa empresa e eu vou comprar pra ela, cadê? Telecomunicações, mídia, eu quero uma estação de TV. Ela não precisa de tráfego índex, então não faz diferença eu gastar, sei lá, 8 milhões e 900 aqui pra construir. Ou aqui, 6 milhões e 600, tá? Definitivamente isso não faz diferença. Eu quero um lugar bem barato. Ali, aqui, 5 milhões e 700, tá ótimo. Vamos construir ela aqui e deixa essa mulher... Na verdade, deixa eu controlar isso aqui primeiro, tá? Eu quero colocar o máximo de orçamento possível pra desenvolver isso aqui. Eu vou colocar um preço mais embaixo, tá? Automaticamente, galera, por causa das minhas configurações lá, todas as minhas lojas de varejo vão tentar fazer marketing com a minha estação de TV, tá? Isso é automático, tá? Inclusive, vamos renomear ela aqui. Isso aqui vai ser a WM... WM Globinho. E é isso, tá? Deixa eu cuidar dessa empresa, porque eu quero sempre manter a grana pro orçamento pra desenvolver novo conteúdo, tá? O máximo possível, porque a gente tem que ganhar a pontuação do mercado aqui. Nesse momento, nós estamos apenas lidando com o estado. Só o estado tem outras empresas que fazem esse tipo de marketing, tá? Então, acho que a gente vai conseguir ganhar, tá? Acho que a gente vai conseguir ganhar. E minha ideia é ter uma estação de TV dessa em cada uma das cidades, mas por enquanto vamos ter só aqui, né? Porque é bem caro, como vocês podem ver, é bem caro. E aqui o mercado, o estado econômico, está em expansão. Então, acho que faz sentido investir essa grana aqui, tá, galera? Outra coisa que eu estava olhando é que nós precisamos de algumas tecnologias aqui. Tecnologia de e-commerce core e e-commerce UI, tá? Aqui na WM Livre, pra que a qualidade de serviço do meu e-commerce seja maior. Então, eu provavelmente vou ter que comprar aqui alguns terrenos. Vamos comprar aqui? Não com você, eu quero comprar com você, telecomunicações. Só tem 30 milhões, tá ok. Dá pra gente gastar essa grana aí. E vamos colocar também com você os centros de pesquisa. Vou colocar esse aqui. Dois centros de pesquisa aqui. E aqui, em particular, vai ter que ser pesquisa de tecnologia, tá? Então, tecnologia, vamos colocar aqui, vamos contratar. Isso aqui é bem caro, galera, bem caro, tá? Eu quero e-commerce, e-commerce core, vamos contratar todo mundo. Eu quero que vocês comecem, coisa de um ano, perfeito. E e-commerce core também, tá? Vou colocar aqui, core não, perdão. Isso aqui, vamos contratar e-commerce UI, tá? Então, vamos contratar todo mundo. Vamos deixar esses caras aqui. Vou deixar ela gerenciando isso, tá ok. Vamos começar a pesquisa em um ano, tá? Isso aqui vai melhorar a qualidade do nosso e-commerce. Essa subsidiária, ela vai dar muito prejuízo nesse início de jogo, galera. Mas, tipo, muito prejuízo, tá? Muito prejuízo. Mas isso tá ok, isso tá ok. Eu quero dar uma olhada numa coisa aqui, se eu já sou capaz de vender pelo e-commerce. Eu quero olhar isso. Acho que ainda não... Eu, sinceramente, não me lembro onde ficava a opção, mas... Se não me engano, era aqui que ela aparecia, quando o e-commerce estava ativo. Eu não entendo porque está ativo. Olha só, galera. Olha só o que eu estava falando para vocês. Aqui, isso aqui não é nosso. Aqui, por exemplo. Por enquanto, o nosso Advertise, ele está com essa empresa aqui, Advertise de rádio, né? Vou rodar um pouquinho o jogo. Vou deixar ele rodando um pouquinho aqui. Vou deixar ele rodando um pouquinho. Dia 21 de outubro, tal. Talvez no passado mês. Olha lá, já mudou. Já mudou, tá? O problema disso aqui... Vou até... Deixa eu pausar o jogo para mostrar o problema. O problema disso aqui é o seguinte. Esse Advertise, por mais que ele seja meu, que o dinheiro de certa forma esteja fazendo fluxo para mim, isso é ótimo, né? Ele é fraco, ele é bem fraco. Ponto de audiência é 1.18 apenas. Enquanto o Advertise que eu estava fazendo, eu tinha 40 pontos de audiência. Então, nós temos que melhorar nossa mídia. Eu vou continuar investindo nela. Eu vou deixar a gente fazer Advertise com ela mesmo. O meu valor de marca já está bem alto. Mas eu preciso muito melhorar esse ponto de renda aqui, tá? Muito. Estou colocando bem barato. Estou colocando... Na verdade, eu posso até ajustar isso aqui, já que sou eu mesmo que vou gastar comigo mesmo. Então, tá ok. Vamos colocar 3 dólares aqui por pontos e tudo mais. Mas eu preciso muito melhorar a qualidade disso aqui, tá, galera? Lembrando que nos outros lugares, não, tá? Nos outros lugares, o Advertise, ele continua o mesmo. Porque aqui, a minha companhia, ela não tem nada aqui, tá, galera? Mas lá em Cedar Bluff, nós temos essa estação de TV e é isso, tá? Eu preciso de grana. Eu preciso que essa empresa comece a lucrar, tá? Comece a fazer dinheiro. Ela está fazendo bastante prejuízo por mês. Mas isso está ok, tá? Agora, a ideia do meu comércio eletrônico, eu sinceramente não entendo. Por que ele não está funcionando, tá? Ele não tem variedade de produtos aqui. Isso é normal. Esse Budget for Future Development está aqui, tá ok. Eu tenho alguns visitantes, em teoria, né? Em teoria, isso aqui era pra estar funcionando. Em teoria. Gastar uma grana aqui comigo mesmo, também, pra fazer marketing isso aqui. Só pra fazer o dinheiro meio que girar, né? Em teoria, já deveria ser possível para que eu vendesse o comércio eletrônico. Eu não entendo por que eu não consigo vender. Não entendo por que eu não consigo vender. Eu tenho que clicar no produto? Eu não acho que seja a questão. Aqui eu tenho que clicar no produto pra conseguir. Talvez no departamento de venda? Isso aqui? Rota de suprimento? Se qualquer firma estiver com rota de suprimento quebrada, se é quebrado... Não, definitivamente não é isso. Relatório financeiro? Eu sinceramente não sei, galera. Não me lembro mais onde ficava o botão pra gente conseguir vender essa coisa pelo comércio eletrônico. Eu adoraria fazer isso. Pra fazer nosso site lucrar também. Mas eu sinceramente não estou achando. Ok, whatever. Vamos rodar aqui o jogo um pouquinho. Vamos deixar as coisas acontecerem. Enquanto isso, eu vou cuidando aqui. Vou colocar até um pouco mais rápido, galera. Vamos deixar o mês passar, hein? Eu tenho que ir cuidando do meu banco aqui, tá? Tenho que ficar muito de olho nele. Ele está com bastante dinheiro em caixa. Ele está emprestando bastante grana. Eu já tenho aqui... Quanto de dinheiro emprestado? 60 milhões emprestados. Uau! E depósito eu tenho 80 milhões em depósito. E 60 milhões emprestado. Tá ok, né? Tá ok. Eu acho que eu posso aumentar esse estoque aqui um pouquinho. Pra gente emprestar um pouco mais de dinheiro. Daqui a pouco eu tenho que parar. Provavelmente meus depósitos. Mas estoquei. Perfeito, galera. Perfeito. Aparentemente isso aqui realmente está em 100%, né? Uau! Inesperado. Ok. Então vamos construir mais uma fábrica, galera. Vamos construir mais uma fábrica. WM Machines. Vamos aqui na fábrica. Vamos no... Eu vou comer a última fábrica média aqui. Se o negócio não começar a dar certo, né? Se começar... Se eu precisar de mais, eu provavelmente vou começar a construir fábricas grandes aqui. Que 5.600.000, que 5.400.000. Vamos aqui primeiro. Vamos setar a produção pra... Impressoras, por favor. Vamos setar essa fábrica aqui. Pones eletrônicos, etc, etc, etc. Perfeito. Vamos deixar as coisas acontecerem um pouquinho. Vou colocar um treinamento mínimo aqui. Treinamento mínimo. Treinamento mínimo. Treinamento mínimo. Perfeito. Ok. E aqui? Cadê? Eu deveria ter ativado. Cadê o plástico? Ok. Vamos lá. Estamos em dezembro. Nosso lucro tá subindo, né? Não sei se vocês estão reparando. Vou pausar isso aqui um pouquinho. Você, por favor, vendas internas e por grupo. Eu tô vendendo isso aqui de 40... Oh God. 43,15. 43,15 mais ou menos. 43,13. Pode ser. Ok. Tá. E a gente vai vender pra nós mesmos, né? Pra nós mesmos. Vou ver isso aqui. Clientes. Eu não quero vender pra essa unidade. Aqui eu estou produzindo, mas aparentemente... Não estou vendendo. Será que eu vou ter que centralizar essa produção aqui também? Aqui eu tenho meus clientes. Ok. Apesar da produção estar em massa, aparentemente eu não estou vendendo. Vendas internas, isso aqui tá ok. Vendas internas, isso aqui tá ok também. Isso explica. Isso explica. Pronto. Clientes. Em teoria, automaticamente, nossas lojas deveriam se ajustar pra comprar aqui. Por exemplo, esses caras eu sei que estão comprando daqui. Isso tá ok. Mas e aqui? Aqui não tem ninguém comprando. E aqui? Aqui também não tem ninguém comprando. Deixa eu olhar uma coisa. As minhas vendas, eu poderia... Se os firmes estiverem com rodas de suprimento quebradas, quem é o produto dessa unidade que está vendendo, pode utilizar links quebrados. Ok. Ok. Mas tá tudo em 100%. É bem estranho. O fato de tudo estar em 100% me soa bem estranho. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Vamos continuar gerenciando isso aqui. Isso que é importante. Estamos tentando ganhar o Market Share aqui. Aparentemente tem uma outra empresa também que abriu. Tá vendo? Tem uma outra empresa que abriu em questões de marketing. Isso me chama a atenção. Vou até olhar. Vou até olhar aqui, hein? Vou até olhar aqui, hein? Não, não tem, não. Não tem, não. Que estranho. Por que que aqui tá verde, então? Alguém deveria estar investindo nisso, né? Nossos pontos, nossos rating aqui tá subindo. Isso aqui vai demorar um pouquinho subir, tá, galera? Isso aqui é normal demorar. Essa firma continua dando prejuízo, que também é normal. Por enquanto não tem ninguém vendendo aqui, que é uma porcaria. É o fato de não ter ninguém vendendo no nosso mercado livre é bem ruim. E a empresa de telecomunicação, ela aparentemente vai começar a dar lucro, né? Aparentemente ela vai começar a dar lucro. Vamos diminuir o preço aqui um pouquinho. Vamos derrubar pra 10. Vamos ver se isso aqui vai melhorar. É, ela vai começar a dar lucro aqui já. Ok. Então, por enquanto, é o esperado, né? Vamos dar uma olhada nas nossas subsidiárias, galera. Vamos ver como é que elas estão, tá? Vamos aqui nas corporações que é melhor. Essa empresa aqui, ela tá perdendo 7 milhões por ano, tá? Muito dinheiro. A WM Resource, ela não tá perdendo tanto dinheiro, o que é legal, né? A Ambev tá perdendo muito dinheiro também. A Ful tá perdendo muito dinheiro. E o banco também tá perdendo muito dinheiro. O banco é normal perder muito dinheiro nesse início. Até porque nós estamos... Cara, eu tenho 33 milhões, eu tenho 53 aqui em caixa. Eu acho que eu vou aumentar meu aspect rating aqui. Deixar esse dinheiro ser emprestado. E por enquanto eu vou parar os depósitos, tá? Por enquanto eu vou parar os depósitos. Eu preciso emprestar mais dinheiro. Eu já tenho um market share bem grande aqui, né? 77% da grana que a galera tá investindo. Eles tão investindo no meu banco, que é ótimo. Eu tô com 4 branches também. Esse cara, ela expandiu bastante o banco, né? Acho que ela tá fazendo um bom trabalho. Talvez eu não devesse ter me metido aqui. Mas ok, whatever. Ela que se vire. Deixa eu colocar pra mim, colocar pra ela de novo. Quem sabe ela comece a tomar as decisões e ajustar o que ela acha que tem que ajustar. Espero que sim. Ok. Olha a quantidade de dinheiro que nós estamos fazendo, galera. É muito dinheiro. 101 milhões, tá? 101 milhões. Isso que tá em 18%, que é maravilhoso. Os clientes aqui estão ok. Já tem gente comprando daqui, né? Daqui, suprimento. E aqui eu já tenho outras duas lojas também comprando daqui. Isso tá ok. Maravilhoso, galera. Maravilhoso. Tudo basicamente pelo mesmo preço, que também tá ok. Beleza. Isso aqui tá em 83%. Daqui a pouco nós também vamos terminar a pesquisa disso aqui. Vou dar uma olhada, né? Uou! Olha isso. Olha isso, galera. Tudo que nós estamos produzindo, nós estamos vendendo. Basicamente isso, tá? Vou até aumentar o treinamento disso aqui, dessas fábricas. Pra ver se ela vai mais rápido. Mas provavelmente, daqui a pouco a gente vai ter que expandir essa indústria aqui. E essa indústria aqui de produção de farinha também, ela tá praticamente no máximo, né? Ok. Legal. Nosso pão provavelmente tá saindo com uma qualidade um pouquinho melhor. Ah, na verdade não. Então, 36 de qualidade só. O negócio é o preço mesmo. Quantidade de dinheiro que nós estamos ganhando não é brincadeira, galera. A gente pode investir em diversos outros setores agora, que vai tá tranquilo. E esses caras tão muito bem de dinheiro, né? Nossa empresa seria a comunicação que mais tá sofrendo, que mais tá perdendo dinheiro. Mas as outras empresas tão muito bem obrigadas. O banco aqui também tá melhor das pernas, não. Tá com 22 milhões em caixa só. Perfeito. E aqui os empréstimos eu vou baixar pra 65%. Porque a gente começa a fazer um lucro aqui, né? Os caras começam a ganhar dinheiro de alguma forma. Vamos ver se isso é verdade, né? Tomara que seja verdade. Tomara que seja verdade. Ok. Deixa as coisas acontecerem. Eu não gostaria que esse banco quebrasse. Essa é a verdade, tá, galera? Eu gostaria que ele começasse a dar lucro, tá? Essa é a grande sacada aqui agora. Então, vamos tentar baixar esse aspecto em ratio aqui. Ok? Você ajusta os valores por conta. E é isso. E é isso. Aqui nós já estamos pesquisando nossos componentes eletrônicos, que é maravilhoso. Daqui a pouco eu quero começar a produzir nossos próprios componentes eletrônicos. No quartel, eu poderia... Vamos fazer um negócio, galera. Eu quero colocar o escritório do CEO, tá? Esse aqui é o meu escritório. Eu vou colocar um salário anual aqui pra mim de 2 milhões e meio, vai? 2 milhões e meio. E vamos tentar comprar algumas tecnologias. Se é que é possível. Product Tech, ok. Aparentemente, não posso comprar de mim mesmo. E de software, deixa eu ver se tem computer OS. A New Lunar tá muito à frente no computer OS. Olha isso. Uau! Deixa eu ver algumas outras coisas. De repente a gente entra na indústria de software também, né, galera? Pode ser que não seja tão ruim. Video Streaming, essas coisas aqui tá tudo em 30. WM Telecomunicações, se tem alguma coisa. Se os caras estão tudo em 30, é porque, se não me engano, já começa em 30. Ah, Video Tech aqui, ó. Video Play Tech. Isso aqui tá em 108 pela Hout Petal. Ah, cadê? Utility Tech. Será que esse cara quer vender? Vou oferecer aqui 30 milhões. 20 milhões, talvez. Não estão interessados em vender. Esses caras não vão vender isso aí. Que porcaria. Project Tech. Fazer um office. Security Tech. Hide Group. Quer vender? Provavelmente eu vou ter que investir muito mais dinheiro pra conseguir alguma coisa dessa. Deixa eu ver se eu quero algum outro departamento. Eu acho que por enquanto não. Isso aqui é o técnico, né? Isso aqui é o de marketing. Ações públicas não precisam. Departamento de RH. Isso aqui é pra dar treinamento pro pessoal. Isso aqui é uma boa de se ter nesse momento. Departamento financeiro, eu acho que é pra ajustar valores das ações. Dividendos e coisas desse tipo. Nós estamos lucrando muito dinheiro. Uau! Nós estamos lucrando muito dinheiro. Olha isso. Por mês nós estamos fazendo muito dinheiro. Cara, WM Bank está expandindo infinito, né? Como é que está aqui? É, você está perdendo dinheiro ainda. De alguma forma. De alguma forma você está perdendo dinheiro. O que aconteceu? Ah, ok. Isso aqui acabou de terminar. O que é muito bom. É bom também, ok. Vocês podem continuar pesquisando? Vocês continuaram, né? Mais um ano de pesquisa. Eu acho que isso aqui ainda está pesquisando. Sitio Competitive Waiting. Ok. Nível da habilidade 64. Lealdade de 30. Ok. Esses caras continuam pesquisando. Mas o ponto é, galera. Nós acabamos de evoluir a tecnologia, tá? Dos nossos computadores. Das nossas impressoras. O que significa que nós estamos fazendo produtos melhores agora. Então, a qualidade das nossas impressoras agora é de 48 pontos. Nós temos tecnologia. A qualidade dos nossos computadores é de 50 pontos. Que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso. Vamos achar... Eu quero saber a qualidade dos seus computadores. 39. Então, ou seja, nós acabamos de bater na qualidade desses caras aqui. Agora, galera. É o seguinte. Eu quero entender... Vamos dar uma olhada aqui. 2.72. Beleza. Está subindo o nosso marketing aqui. Maravilhoso. Eu quero saber... Por que que eu não consigo vender para o comércio essas coisas, tá? Eu realmente quero saber. Será que eu tenho que vender direto das lojas de varejo? Será que é isso? Você... Eu consigo vender... Isso aqui está em Cedar Bluff. É exatamente aqui mesmo. Será que eu tenho que vender das lojas de varejo? Ou se eu pudesse colocar mais um andar aqui, né? Vamos ver se ela vai setar esse andar automático. Ou se... Se eu não setar, ela nunca vai colocar produtos ali para vender. Vamos dar uma olhada depois. O fornecimento está menor do que a demanda. Está vendo, galera? O fornecimento está menor do que a demanda. Estou com a pontuação geral de 29 dos computadores e 31 no geral da cidade. Não sei por que ela está fazendo isso. Porque eu já falei para que ela se preocupe com o market share. Maximizar o market share. Ela deveria estar se preocupando com isso. Eu não sei. Ok? Mais alguma coisa terminou. Nossos produtos eletrônicos. Isso aqui é qualidade... Está em 43 agora. Tá? Que é ótimo. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada em uma coisa. Nossas fábricas, os componentes eletrônicos que nós compramos, a qualidade é de 61. Então ainda não vale a pena trocar. A meta aqui é de 55. Vamos finalizar? Vamos começar de novo. Eu quero componentes eletrônicos de novo. Só que eu quero por 30... Por 2 anos, tá? Porque em 2 anos nós vamos poder começar a produzir nossos componentes eletrônicos. Isso vai dar dinheiro. Como é que está o banco? O banco está perdendo dinheiro. Basicamente o que está acontecendo é que o banco está perdendo dinheiro. Eu provavelmente vou ter que investir uma grana lá para o banco... Que a gente consiga fazer dinheiro com o banco. Inflação está em 5,63%. Qual que está a taxa de juros? 5,31%. Vou colocar em 5,40% aqui. Eu não deveria estar fuçando com aquilo ali, mas ok. E vamos injetar uma grana aqui no banco. Pronto, ok. Tudo tutu. Ah! O que aconteceu? CPUs, beleza. A qualidade é de 46 dos nossos CPUs. Aqui a gente compra. Está por quanto? Nós estamos comprando aqui do mercado. Aqui... Não, você não usa CPU. Computadores usam CPU. Qualidade é 57. E nossa tech... É de quanto mesmo? Nossa tech é de quanto mesmo? 61. Ela vai para 61. 61 versus 57. Acho que talvez os CPUs nós já podemos começar a produzir, galera. Talvez os CPUs nós já podemos começar a produzir. Eu construí uma fábrica pequena aqui. Eu construí até aqui nesse lugar. Deixa eu setar ela. Colocar automático. E setar ela para produzir CPUs. Eu tenho que arrumar silicone. Tenho que arrumar silicone. Espera aí que nós vamos fazer isso. Para arrumar silicone, eu tenho que produzir com a WM Resource. WM Resource. WM Resource. Esse cara aqui. Não é uma loja de varejo, é uma fábrica. Provavelmente uma fábrica pequena também. O Resource está aqui embaixo. Deixa eu colocar ela aqui embaixo, então. Deixa eu colocar ele para produzir silicone. Vamos setar a fábrica aqui. Deixa as coisas acontecerem. Venda interna. Perfeito. Vou colocar o treinamento aqui. Ele já começou a produzir. Isso está maravilhoso. Significa que aqui você já consegue pegar a WM Resource, certo? Deixa eu colocar a mulher para ligar tudo aqui. Para mim. Para fazer as ligações. Obrigado. E agora eu comando essa fábrica. Na verdade você pode comandar. Só que essa fábrica aqui é indiferente. Você pode comandar ela. Não tem problema. Então seta os preços aqui para preço de custo, por favor. Você não vai fazer isso, né? É, aparentemente... Definitivamente ela não está fazendo isso. Pera. Então isso aqui, deixa eu comandar. Colocar o preço bem barato. Ele me custa... Sério que ele custa um? Vou vender a dois aqui. Perfeito. Essa fábrica de silicone aqui também custa... Não, tem alguma coisa muito errada. Não é possível. Isso aqui custa ponto 44. Como que isso aqui vai me custar um? Com frete. Não faz sentido. Tá, deixa eu comandar essa fábrica, por favor. Pronto. Você comanda agora. De fato, por algum motivo, isso realmente custa um. Ok. Eu aceito isso. Vamos ligar aqui para a nossa própria produção. CPU, CPU... CPU, CPU, perfeito. E isso aqui não usa CPU, certo? Não. E nem você. Não. Então, eu acho que a qualidade do nosso computador vai piorar um pouquinho. Contudo, o preço vai ficar mais barato. Contudo, o preço vai ficar mais barato. Porque isso aqui, eu posso vender até... É isso mesmo. É esse o valor aqui. Vou colocar um treinamento aqui. Isso tá ok. Olha só o preço do nosso computador. Como diminuiu, galera. Uau! Posso vender ele a R$65,00 aqui, que eu estou tranquilo. Tranquilo. O preço disso aqui diminuiu demais. A pontuação geral disso aqui está muito baixa nesse momento. Tá? Vou vender a R$65,30 isso aqui. Uau! Daqui a pouco, nós vamos produzir nossos próprios componentes eletrônicos. E aí, a coisa vai mudar mais ainda. Olha a quantidade de dinheiro que nós estamos fazendo. Meu Deus do céu! É muito dinheiro. Como que está nosso banco? Perdendo dinheiro. E aí? Deixa eu parar os depósitos aqui. Vamos deixar ele emprestando dinheiro apenas. Minha chefe de operações está pedindo aumento. Pode ser. Várias coisas aí que você está lidando. Isso tá ok. Você já abriu oito branches? What? Mulher está agressiva. E deixa eu olhar aqui de novo na nossa TV Globinho. Vamos ver como é que ela está. Está com 3.44 pontos. Maravilhoso. O negócio está subindo. Está perdendo dinheiro. Normal. E você está com o máximo de infraestrutura e tudo mais. Você começou a lucrar, né? Esse cara começou a lucrar. O que é maravilhoso. Agora o mercado livre. Eu sinceramente ainda não entendo por que eu não consigo. Será que está faltando alguma tecnologia? Eu não acho que esteja. As duas techs estão aqui. Qualidade de tecnologia. Total tech. Top tech. Eu sinceramente não acho que esteja faltando alguma coisa. Não entendo. Compensação também eu não entendo por que eu não consigo, por exemplo, vender isso aqui direto. Sinceramente não me lembro, galera. Eu me lembro que das fábricas dava para eu vender direto. Era na venda que eu classificava? Não era. Talvez eu tenha que desativar as vendas internas? Deixa eu olhar. Talvez eu tenha que desativar as vendas internas. Não sei. Não. Definitivamente não era isso. Definitivamente não era isso. Deixa eu olhar nas nossas lojas de computadores aqui. Provavelmente agora eu vou começar a tomar um market share maior aqui. E você eu coloquei um maisinho aqui, mas você realmente não setou essa produção aqui. Vamos colocar... Eu não quero inventário. Eu definitivamente não quero inventário. Vamos colocar... Desktop. Eu quero somente de mim. Essas impressoras aqui também. Essas aqui. Desktop novo. E aqui eu quero... Não aproveito labeling. Eu quero advertising. E ligar isso com essas coisas. Deixa eu colocar uma definição disso aqui. Como adicionar? Pronto. Para usar isso aqui nas próximas companhias. Isso que basicamente o que eu estou tentando fazer é aumentar a quantidade de produtos que eu consiga vender. Tá, galera? Galera, nosso computador está muito bom. A qualidade dele é 48, tá? O score em geral dele é de 56. Vamos olhar no nosso concorrente. O score em geral desse cara é de 39, tá? 39. 39 versus 56. Então, gradualmente nós vamos ganhar market share desse lugar aqui. Nós estamos fazendo muito, muito, muito dinheiro. Galera, eu vou encerrar, tá? Vou encerrar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, por favor, deixem aí. Nós estamos num ponto que nós estamos ganhando muita grana. Nossas corporações, só para a gente ter uma ideia, tá? Nossa empresa vale 1,6, 105 milhões, tá? Nós estamos lucrando 155 milhões por ano. Vamos dar uma olhada nas outras empresas. O WM Research, de fato, não está perdendo tanto dinheiro. Vamos dar uma olhada nas outras empresas aqui. O banco está. A empresa que está mais lucrando, vamos ver. Essa aqui lucra 46 milhões, 67. 67 é um bom dinheiro. 81. 81 milhões a United Array, tá? Provavelmente não vai ter nenhuma que lucre mais que ela. De fato, nenhuma lucra mais do que ela, a United Array. Só que o valor dela é de 365 milhões. Se eu quisesse comprar ela, eu preciso de 1,9 bilhões. Tem quase 2 bilhões para a gente conseguir comprar ela e lucrar. Galera, vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.